Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe e Head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar de um setor super importante para a economia brasileira e a economia mundial. Um setor que sem ele nada acontece no mundo. E para isso, eu estou aqui com o Lucas Lague, meu colega, Head do setor de Capital Goods, Mineração, Papel e Celulose, algo mais? Siderurgia. Siderurgia. É isso, tudo bem, Ferreira. Tudo bem? Essa é a tua primeira participação? É, estreando aqui. Muito bem, bela estreia, porque hoje a gente vai estrear com gol de placa. A gente tem aqui o Gustavo Werneck com a gente, CEO do Grupo Gerdau. Gerdau que completou 123 anos de atuação, tem mais de 29 unidades produtoras de aço espalhadas em mais de 7 países. A maior siderúrgica brasileira. É uma honra para a gente, Werneck, tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo aqui com a gente. A honra e o prazer são meus, né? Estar numa casa como a de vocês, que a gente admira tanto. Então, um enorme prazer poder bater esse papo aqui com vocês. Boa, legal. Vamos começar falando do teu histórico. Você é engenheiro de formação, enfim, trabalhou em algumas empresas antes de entrar na Gerdau, mas já está na Gerdau há 20 anos. Trabalhou, de fato, como engenheiro, pelo que eu vi, boa parte da tua carreira antes de ir para gestão, liderança, enfim. Conta um pouquinho como foi a sua trajetória desde lá de trás, da época da faculdade, enfim, para a gente te conhecer um pouco melhor. Então, me formei em engenharia mecânica em 1995, lá em Minas. Mas nunca exerci, de fato, assim, durante muito tempo a engenharia tradicional, né? Sempre tive um olhar um pouco diferente com relação às organizações, à maneira como a gente deveria entregar resultados. Então, estou há 20 anos na Gerdau, passei por algumas empresas antes. E o que, para mim, é relevante nessa história de ter passado por algumas empresas, que todas elas foram por um período de tempo muito curto. Então, a gente cria, assim, talvez algumas fábulas corporativas, algumas verdades corporativas que eu acho que a gente tem que refletir e, às vezes, desmontar, né? Então, uma dessas narrativas que foram construídas nos últimos anos, que um executivo, que um líder para ter sucesso deveria trocar de empresa, muitas vezes na vida, porque, com isso, adquiriria experiências, novas culturas. E o fato de ter trabalhado durante algum tempo em empresas, por pouco período de tempo, me fez desmontar isso, né? Eu, na Gerdau, há 20 anos, é como se eu tivesse trabalhado em várias empresas diferentes numa empresa só. E ela traz um grande benefício, trabalhando durante tanto tempo numa organização, que tu poder colher as consequências das escolhas que tu faz na tua vida. Então, isso, para mim, é muito relevante. Eu vejo a vida muito mais como uma maratona do que como uma corrida de 100 metros. Então, esses 20 anos na Gerdau me permitiram fazer escolhas, me arrepender, aprender, acertar, errar. E, quando tu vive esse ciclo completo, tu se torna um líder melhor. Então, eu acredito muito, assim, nessas vivências de longo prazo. Então, uma jornada que foi muito, eu diria, muito feliz, né? Do ponto de vista pessoal e profissional nesses 20 anos. Você não chegou a entrar como estagiário na Gerdau, já entrou um pouco mais cedo, né? Eu entrei na área de engenharia, né? E, interessante, porque eu fui contratado na Gerdau há 20 anos atrás para trabalhar em Minas Gerais. Estava tudo certo, tinha saído do meu trabalho anterior. E, faltando uma semana para eu entrar na Gerdau, eu recebi uma ligação, né? E, dizendo que a Gerdau tinha uma notícia para me dar, eu falei, poxa, nem entrei, já vão desistir, né? E, uma semana antes de eu entrar, me fizeram o convite para, ao invés de trabalhar em Minas Gerais, ir para o Rio de Janeiro. Então, uma semana depois, estava com a minha malinha lá, chegando no aeroporto do Rio de Janeiro, para trabalhar na Cozígua, que é uma unidade muito importante que nós temos em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E, ali, eu comecei na área de engenharia e, depois disso, fiz várias coisas diferentes. Trabalhei em várias unidades da Gerdau, em diferentes estados, em diferentes países. Países, inclusive na Índia, né? Uma jornada, exatamente, uma jornada muito, eu diria, muito prazerosa nesses 20 anos. É, não, é trajetória que todo mundo gosta de ver e entender, né? No mercado corporativo, entrou lá na operação e hoje está como CEO 20 anos depois, né? Mas você foi o primeiro CEO da Gerdau que não tem o vínculo familiar com os controladores da empresa. Como é que foi? Como é que está sendo esse desafio de tocar uma empresa tão relevante, que tem um grupo controlador que está há muito tempo por trás da companhia, enfim, um conselho muito atuante, enfim, como você lida com esse desafio? Essa jornada, completando seis anos agora como CEO, tem sido uma jornada, eu diria, muito divertida, muito prazerosa, né? Quando se tomou a decisão, ali no final de 2017, de fazer essa transição, a gente já tinha consciência de que boa parte de transições como essa não dão certo. Então, a gente foi muito cuidadoso, ali no final de 2017, de a gente procurar referências, benchmarks no mercado que pudesse nos mostrar o que que dava certo e o que que não dava certo. Então, eu do meu lado fui procurar pessoas que me inspiravam, pessoas que viveram as situações como a minha, do lado dos controladores da mesma forma. Foram buscar também referências, né? De como é que eles deveriam ter essa vivência operando no conselho. Então, a gente se encontrou ali depois dos nossos aprendizados, a gente trocou, assim, muitas ideias, muitas informações, nós escrevemos algumas regrinhas de ouro. Um papel onde a gente traduziu essas experiências e, a partir daí, a gente foi muito disciplinado para fazer essas coisas funcionarem. Então, eu diria que uma transição de muito sucesso, onde a gente tem uma relação absolutamente construtiva. os controladores que exercem papel no conselho de administração atuando como conselheiros, trazendo à mesa toda a experiência que eles adquiriram ao longo dos anos e dando muita autonomia, não só para mim, mas para o meu time, para tomar as decisões e fazer as escolhas do dia a dia. Então, a gente tem debates muito francos, muito abertos. Diria que a gente conseguiu, com muita disciplina, eu acho que disciplina foi a palavra-chave, da gente ter sucesso ao longo desses anos e a governança cada vez mais robusta. E a gente muito preparado nas posições que a gente tem atualmente para a gente construir os próximos 100 anos da história da Gerdau. Sem dúvida. E é uma companhia com um histórico espetacular, uma companhia brasileira que se tornou uma líder global no setor de aços longos. Então, eu queria perguntar para você, primeiro para você falar rapidinho um pouco de overview da Gerdau, para quem não conhece tão bem a companhia, mas também como vocês fazem para continuar evoluindo em um setor tradicional, um setor tão relevante? Como continuar evoluindo o negócio, mudando ao longo do tempo? Porque eu acho que os desafios são contínuos, mesmo numa companhia com um histórico tão grande, tão bem estabelecido. Eu imagino que vocês tenham muitas melhorias para serem feitas ao longo do tempo. A Gerdau completou 123 anos de história em janeiro desse ano. Uma empresa que nasceu em 1901, produzindo pregos em Porto Alegre. Que veio enfrentando todas as dificuldades que o mundo teve nos últimos anos, e vencendo esses desafios. Em algum momento da nossa história, a gente tomou a decisão de sair de Porto Alegre e crescer pelo Brasil. Um segundo movimento foi sair do Brasil e se internacionalizar. começando pelo sul da América, Uruguai, Argentina, até a gente crescer nos Estados Unidos. E houve um período de crescimento bastante intenso na história da Gerdau, até ali no início dos anos 2000. Então a gente cresceu, a gente naquele momento entendia que tamanho fazia muita diferença. A gente viveu um período, eu diria, de crescimento e resultados muito intensos vindo dessa internacionalização. Mas a gente enxergou aí nos últimos anos que a gente deveria dar um passo atrás e a gente, de fato, está nos mercados que fossem mais relevantes para nós, mercados onde, de fato, a gente possa competir. Então esse crescimento nosso, que chegamos em 13 países, a gente agora está com 7. São os mercados que a gente entende que são os mercados futuros da Gerdau. A gente não tem plano de voltar a operar fora desses mercados. E eu acho que a palavra-chave é humildade, né? Porque ao longo de 123 anos você vai acumulando aspectos na tua cultura que, se a gente não cuidar, eles acabam destruindo as empresas ao longo do tempo. Então a gente tem muita humildade de entender que o que nos trouxe até aqui não nos levará para os próximos 100 anos. Então uma reflexão, diria, quase diária de medo de morrer, de medo de desaparecer, de medo de perder a relevância. Então a humildade da gente saber que o futuro precisa ser construído de forma diferente, com o que a gente construiu o passado é o que nos traz a energia, a motivação, o engajamento diário para a gente diariamente estar reconstruindo a Gerdau e entendendo que todo dia, quando o sol nasce, a empresa começa do zero de novo e tem que fazer melhor, tem que fazer diferente, porque senão a gente não vai construir os próximos 100 anos da nossa história. Sem dúvida. É, Werneck, acho que entrando um pouco no lado do setor da siderurgia, como você comentou aqui, que a Gerdau é uma líder no setor siderúrgico aqui no Brasil, acho que desmistificando um pouco que para quem não conhece tão bem a empresa, mas tem uma relevância muito grande das operações lá fora, principalmente ali da América do Norte, e acho que hoje está longe de ser uma empresa só de vergalhão, que acho que como algumas pessoas pensam às vezes na Gerdau, acho que o portfólio de produto é muito diversificado. e isso acho que até contribui para um nível de rentabilidade quando a gente olha para o histórico da companhia em níveis até mais saudáveis que a indústria como um todo. Mas eu queria pegar um pouco, trazer um pouco a discussão para o lado doméstico, do mercado de siderurgia aqui no Brasil. Se a gente olhar nos últimos resultados que vocês publicaram no quarto trimestre, acho que um nível de rentabilidade que acabou sendo prejudicado por todas as questões que a gente está vendo aqui no Brasil em relação a esse nível pior de competição, principalmente com produto importado. E você como um dos grandes líderes aqui na indústria siderúrgica no Brasil, acho que está liderando esse pleito justamente para trazer alguma proteção para esse mercado e normalizar essa questão de competição que parece muito acirrada e até injusta quando a gente compara com o preço do produto importado que está chegando aqui no Brasil. Então, se a gente olhar para o consumo da indústria como um todo, pensando em demanda de aço, nem foi ruim, acho que o ano de 2023. Mas você teve essa competição com aço importado que acabou prejudicando a ótica da indústria nacional. Então, eu queria entender com você o que dá para fazer pensando em termos de política para balizar essa questão de competição aqui no setor e o que a Gerdau consegue fazer no lado micro da empresa, no lado de gestão para também compensar esses fatores que acabam impactando negativamente a indústria no curto prazo. Então, acho que seria legal entender um pouco de você essa questão aqui do mercado doméstico nesse contexto um pouco mais desafiador que a gente viu ao longo de 2023. Obrigado, Lucas, pela pergunta porque ela traz muitos elementos para a mesa. Em primeiro lugar, vale a pena reforçar que não existe nenhum produto mais importante para o mundo, para o planeta, para a sociedade do que o aço. O aço está presente no dia a dia da sociedade, foi o aço que nos trouxe até aqui. Então, o aço vai continuar sendo o produto mais importante da humanidade, está presente no nosso dia a dia, nos automóveis, nas construções, na agricultura, na energia, toda a transição energética, toda a economia de baixo carbono que vai ser construída no futuro, ela vai ter uma participação muito intensa do aço, vai ser o produto mais relevante. E muitas vezes o aço, a produção do aço é vista com as imagens que ficaram outra vez da Segunda Guerra Mundial, de uma indústria poluidora. Não é à toa que a gente, nos últimos anos, parou de usar esse termo siderurgia, porque a siderurgia remete a essa coisa do passado, poluidora. Tu vai numa planta hoje produtora de aço, muitas vezes tu não acha que tu está entrando numa produtora de aço, porque assim, é um ambiente industrial absolutamente limpo, absolutamente saudável, então isso mudou muito ao longo dos últimos anos. Então, essa imagem da siderurgia do passado, a gente vem desconstruindo ela, porque hoje a produção de aço, ela de fato tem muita inovação, ela está diretamente relacionada hoje à redução das emissões de CO2, e no Brasil não é diferente, a gente tem plantas hoje produtoras no Brasil, que são o estado da arte do ponto de vista de tecnologia e baixa emissão de CO2. Então, a Gerdau hoje no Brasil, ela ainda é mais relevante, porque ela está em todas as gamas de produtos que se encontra do ponto de vista de produção de aço. Estamos em aços longos, estamos em aços planos, a gente produz arames industriais, a gente produz arames agro, a gente continua no prego, então de fato a Gerdau atende todos os segmentos da economia brasileira. E a demanda de aço no Brasil, embora ela não cresça em taxas como em países que estão em desenvolvimento, é uma demanda que ela vem crescendo em percentuais pequenos, mas ela vem crescendo ao longo do tempo. A grande questão que ocorre no Brasil nesse momento é uma penetração muito significativa de aço importado, especialmente da China. Esse aço que a China produz para sustentar a sua transição econômica, ele tem penetrado no mundo, um aço subsidiado porque ele chega nos países com custos, com preço abaixo do custo de produção, então é impossível qualquer produtor local no mundo competir com esse aço chinês que é subsidiado pelo governo. Então vários países do mundo colocaram medidas, a gente não chama de proteção, uma medida de defesa comercial para poder combater essa importação de aço subsidiada. O México recentemente colocou uma tarifa de defesa, os Estados Unidos já há algum tempo, os 27 países do bloco europeu também, para poder combater isso. O Brasil infelizmente não conseguiu ainda acordar para essa grande dificuldade que está acontecendo e vem permitindo com que esse aço penetre muito fortemente no Brasil. Os debates com o governo até então não evoluíram para uma implementação efetiva de uma defesa comercial, então isso está nesse momento causando danos muito significativos à capacidade produtora no Brasil, como eu comentei, muito moderna, com profundos investimentos dos últimos anos e ela está nesse momento provocando fechamento de capacidade, demissão de pessoas muito bem treinadas, eu diria assim que num ambiente hoje industrial da indústria de transformação dificilmente você vai achar pessoas tão bem preparadas, tão bem treinadas e é assim uma dor eu diria muito grande quando você tem que dar notícia para uma colaboradora ou colaborador que depois de tantos anos na Gerdau ele vai perder seu emprego porque a gente não está sendo efetivo em combater essa entrada de aço. Mas a Gerdau ao longo dos anos ela vem buscando formas de combater situações como essas. Então a competitividade para nós é fundamental mesmo num país onde tem um custo Brasil, onde tem uma falta de competitividade muito grande ao longo de anos uma indústria de transformação perdendo relevância a gente tem conseguido competir porque buscar essa competitividade ela faz parte do nosso DNA. Então dentro dos nossos planos a gente diariamente acorda buscando oportunidades para a gente melhorar a nossa performance. Um exemplo que eu sempre cito é a confusão tributária que a gente tem no Brasil em operações que como Lucas tu comentou hoje a nossa operação na América do Norte depois de 121 anos ela se tornou maior do que a do Brasil incrível isso a gente não esperava que isso acontecesse. Então a operação hoje na América do Norte que ela entrega mais resultados do que a operação brasileira a gente tem quatro pessoas lidando com tributos. Uma operação de mesmo tamanho aqui no Brasil a gente tem 122 pessoas na área tributária isso como um exemplo simples e prático de como é difícil operar no Brasil. Então a gente vem buscando essa competitividade a gente acredita que em breve o governo federal vai ter sensibilidade de criar mecanismos que possam defender a indústria brasileira contra essa importação subsidiada da China e certamente a gente vai encontrar caminhos ao longo dos próximos anos para a gente pavimentar a estrada que vai nos conduzir para os próximos 100 anos de história da Gerdau. Me chama atenção só um ponto em relação a isso me chama atenção que o governo tem um projeto grande de reindustrialização do Brasil que foi anunciado recentemente em programas de incentivo o Brasil tem energia produção de energia elétrica abundante e barata que vai continuar por muito tempo enfim tem o papel do BNDES dos bancos estatais enfim e o que você está dizendo vai de encontro a isso ou seja essa reindustrialização do Brasil ela passa sem dúvida nenhuma pela indústria do aço mas a indústria do aço está enfrentando esse desafio grande desse produto subsidiado vindo de fora. Fui muito vocal quando eu li e tive acesso ao plano mais detalhado da nova indústria Brasil fui muito vocal inclusive com o ministro agradecendo e elogiando o fato de ter se criado uma agenda onde a indústria volte a ser protagonista porque a indústria de transformação ela que já teve participação acima de 20% no PIB hoje ela está próxima de um dígito por volta de 10% 11% dependendo do ano o único país das Américas ou da América Latina ou da América Central que não teve perda de participação da indústria no PIB nos últimos 30 anos foi o México um exemplo de como manter uma indústria é saudável para a economia do país então eu vejo como um sinal muito positivo de tentar resgatar uma agenda que coloque a indústria como prioritária no Brasil então as primeiras medidas eu diria são importantes mas elas passam longe de serem suficientes para buscar essa competitividade então tem agenda como a reforma tributária como eu comentei ela é importante mas ela vai trazer ganhos só daqui a 10 anos tem toda uma transição que ela é complexa tem os temas de custo de energia elétrica e custo de gás natural e suprimento de gás natural que são agendas que precisam ser trabalhadas ter mais disponibilidade de gás natural na costa brasileira com preço baixo isso é absolutamente transformacional do ponto de vista da competitividade e mais do que isso do ponto de vista de redução de emissão de CO2 da indústria brasileira então é um primeiro passo importante mas eu tenho incentivado muito os nossos interlocutores nossos debates que isso seja só um primeiro passo de outros vários passos que precisam ser dados para que a indústria volte de fato a ter relevância e a ter o protagonismo como foi a economia brasileira está em transição o país é muito jovem para destruir a sua indústria e acreditar que só os serviços ele é suficiente para poder trazer um desenvolvimento para o Brasil não vai ser então a indústria precisa ter um protagonismo ela precisa ter uma participação que retorne aos patamares que já houve no passado então é um começo de uma agenda que a gente acredita que a gente pode dar outros passos para que de fato a indústria volte a ser importante volte a ser tratada no protagonismo que ela merece o que eu ia comentar é que assim se a gente pegar o próprio planejamento estratégico da Gerdau já está sendo considerado um cronograma de investimento muito relevante para frente aqui no Brasil se a gente pegar o montante total anunciado para os próximos anos uma parcela entre 7 e 8 bilhões de reais devem ser investidos aqui no Brasil você tem todo um cronograma de investimento em mineração justamente para trazer essa sustentabilidade para o negócio de cirurgia aqui no Brasil e no fim acho que reforça esse viés estratégico que vocês ainda tem para a operação aqui no fim a América do Norte ficou mais relevante mas acho que dá para pensar na continuidade dessa relevância em termos estratégicos para a operação aqui no Brasil pensando na ótica de longo prazo da Gerdau mas Lucas essas questões de alocação de capital futuro tem tomado muito o meu tempo muitos meus pensamentos muitos debates com o conselho porque embora a gente esteja sustentando um patamar de investimentos no Brasil nos próximos anos a gente está muito preocupado se a gente deveria manter esses investimentos no médio e no longo prazo eu tendo a crer nesse momento de que se o governo não combater de uma forma mais efetiva essa entrada significativa de produtos importados se a gente não encontrar um ambiente adequado onde se busque redução de custo do Brasil onde se busque competitividade a nossa tendência nesse momento é tirar investimentos do Brasil e alocar em países onde de fato a indústria está sendo prioritária em especial para nós México e Estados Unidos então esses são pensamentos que a gente está desenvolvendo nesse momento mas a gente está muito preocupado de que vai ser o Brasil nos próximos anos então existe hoje uma tese que está sendo consolidada de que a gente nos próximos anos a gente vai reduzir nossos investimentos no Brasil e vai alocar em outros países onde a gente encontra um ambiente mais propício para a indústria do aço e em especial como eu citei México e Estados Unidos acho que até se você puder comentar acho que se a gente pegar o resultado de América do Norte representa mais metade do lucro operacional que a gente chama de EBIT daqui da Gerdau olhando para 2023 e acho que é um mercado diferente do Brasil pensando em defesa comercial você tem lá toda a questão da sessão 232 que acho que seria bacana comentar um pouco também mas o lado da demanda que se mostra bastante aquecido também a gente viu programas de incentivo a energia verde programas de incentivo a infraestrutura e isso tudo acaba implicando em uma demanda adjacente por aço no mercado norte-americano que acaba beneficiando a Gerdau então se você puder acho que saindo um pouco de Brasil e talvez comentar um pouco do lado que se mostra mais resiliente se mostra num momento operacional melhor como que vocês avaliam essa essa combinação pelo lado de proteção comercial entre aspas que a gente vê nos Estados Unidos além de toda essa demanda mais aquecida por esses incentivos esse é um excelente ponto eu acredito que Estados Unidos e também México encontraram nos últimos anos um equilíbrio adequado entre possibilitar uma competição leal no país ou seja não se fecharam totalmente a entrada de produtos importados e ao mesmo tempo criaram ou estão criando condições da indústria local competir de igual para igual então isso que eu chamo de uma estratégia adequada de defesa comercial aqui no Brasil a gente nunca foi contra a entrada de produto importado a gente nunca foi contra ter uma economia mais aberta tanto é que a aço entra há muitos anos no Brasil mas a gente vinha competindo de igual para igual a questão que quando acontece esse fenômeno de transição da China vai continuar exportando e a gente não toma ações aí acontece essa quase tragédia eu diria que está acontecendo hoje na indústria brasileira mas os Estados Unidos de fato encontrou um equilíbrio adequado entre criar condições dos produtores locais como no nosso caso competirem e uma entrada de produtos importados que seja equilibrada ao mesmo tempo a América do Norte especial Estados Unidos tem criado condições de desenvolver economia local dentro de determinados segmentos que são fundamentais para o funcionamento adequado do país tu olha infraestrutura eu vou há muitos anos nos Estados Unidos que a gente tem uma operação muito relevante lá os Estados Unidos ficou muito deficitário do ponto de vista de infraestrutura tu olha esse pacote de infraestrutura eu tive na última semana nos Estados Unidos e vi a quantidade de investimentos que estão sendo feitos para recuperar estradas pontes viadutos é incrível o Brasil a gente não vê isso a infraestrutura no Brasil está piorando ano após ano e tu não vê iniciativas mais robustas do governo federal para que isso seja de fato recuperado está ficando pior a cada dia então os Estados Unidos tem criado essas políticas de infraestrutura a própria energia renovável o que se chama nos Estados Unidos de IRA que é um programa federal de muito incentivo a energia verde isso está se traduzindo em demanda de aço muito significativa no curto prazo então coisas como essa eu acho que os Estados Unidos e o México encontraram um ambiente adequado para que tu invista no país com recursos do próprio país ao mesmo tempo buscando o equilíbrio para a entrada de produtos importados então para nós Estados Unidos mais uma vez se demonstra uma economia muito madura uma economia onde eu acho que boa parte das empresas gostariam de estar então resultados muito sólidos a gente acredita que esses resultados vão continuar sólidos por um período importante de tempo porque esses programas não vão terminar no curto prazo eu acho que os Estados Unidos como um todo ele vai sair desse ciclo de investimentos energia renovável infraestrutura um país muito mais eu diria fortalecido e preparado do que antes desse ciclo então olho essas medidas do governo norte-americano com muita admiração quiçá a gente possa se inspirar em coisas como essa para poder destravar investimentos no Brasil e também valorizar a indústria nacional o fornecedor local então acho que tem um equilíbrio melhor para ser encontrado nos próximos anos e eu faço tenho o desejo de que isso seja feito com a maior brevidade possível dá para dizer quanto da demanda que vocês estão vendo adicional nos Estados Unidos já vem desses programas de incentivo do governo ou é difícil saber exatamente quanto que isso tem melhorado a demanda de aço por lá ela esses pacotes que eu chamo de incentivo do governo federal que é infraestrutura a energia renovável tem a questão de reshoring e que é trazer capacidades produtivas de fora de volta para os Estados Unidos e se eles tem timing diferentes mas eles tem eu diria sustentado um nível de demanda que há muitos anos a gente via nos Estados Unidos então ele de fato não gera uma demanda um pico no curtíssimo prazo mas ele permite um nível de demanda bastante estável nos últimos anos e vai continuar pela frente então acho que até nisso funcionou bem porque seria muito ruim para a indústria do aço nos Estados Unidos para os produtores se tu tivesse muito um pico de demanda que não fosse atendido então acho que pensado ou não esse timing dos programas ele está mantendo um nível de demanda bastante estável então não tem nenhum grande pico de demanda mas ele permite a gente trabalhar com a utilização da nossa capacidade no nível muito adequado da gente ter uma competitividade em custos da gente poder ter o retorno de capital adequado num ciclo longo que é o ciclo de investimento de capital numa indústria como a nossa então a gente está muito satisfeito com a gente poder operar os nossos ativos nos Estados Unidos no nível de demanda adequado por um período de tempo maior e os Estados Unidos a gente tem que lembrar que existe uma burocracia também acho que o programa pensando em demanda incremental de aço que talvez seria o de infraestrutura foi lançado oficialmente assinado pelo Biden em outubro de 2021 se eu não me engano que foram mais ou menos 550 bilhões de dólares de novos investimentos em projetos de infraestrutura esse dinheiro precisa sair da esfera federal para os respectivos Estados o dinheiro nos Estados precisam virar projetos projetos aprovados virar investimento para virar demanda para aço acho que demora esse processo então o que a gente pelo menos entende é que parte desses incentivos que foram anunciados lá atrás justamente deveriam se mostrar se refletir em demanda agora em 2024 2025 2026 e aí se sobrepondo ao que você comentou o IRA que já está já é uma realidade então no fim acho que mostra um pouco dessa resiliência do mercado norte-americano por mais tempo que eu acho que é o que traz essa visibilidade de resultado para a Gerdau que acaba sendo já que única mas muito mais difícil de se encontrar em players do setor isso foi muito interessante que quando foi anunciado o que se chama de Infrastructure Bill que é esse pacote de infraestrutura a gente estava numa ansiedade muito grande de que essa demanda viesse logo mas tem toda essa questão assim podemos chamar de burocracia ou não mas a tradução desse programa no funding dos Estados a construção de projetos no detalhamento dessa engenharia e isso demorou um prazo maior do que eu imaginava até então mas isso acabou se traduzindo em efeitos muito positivos porque nesse ínterim enquanto esses projetos se desenvolviam houve outros programas como o IRA como o Reshoring que trouxeram uma demanda de curto prazo nos últimos dois ou três anos e agora sim e a gente é perceptível rodando pelos Estados Unidos como isso está acontecendo agora sim essa demanda está lá presente no dia a dia então eu diria que o timing de todos esses a tradução desses programas de incentivo em demanda ela acabou se traduzindo assim numa perenidade por longo prazo de uma demanda que tem nos sustentado então acho que tudo isso acabou acabou dando certo num horizonte de tempo maior então as coisas lá continuam muito positivas e na segurança e na certeza de que tudo isso durante um próximo período de tempo durante alguns anos isso vai traduzir em resultados muito significativos para a Gerdau na América do Norte e o setor lá é diferente o setor lá você produz o aço a partir da sucata do que vocês chamam das mini-mills ou aquelas enfim e aqui no Brasil a gente produz com minério o aço novo enfim se eu pudesse explicar um pouquinho dessas diferenças do setor nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos acho que é interessante para quem não conhece tão de perto a Gerdau nesse momento ela tem uma vantagem muito significativa quando a gente compara com grandes produtores globais inclusive produtores chineses porque a nossa emissão de gás de efeito estufa ou para simplificar a nossa emissão de CO2 ela é muito baixa comparada à média global porque cerca de 75% do nosso footprint da nossa capacidade produtiva no geral globalmente ela vem da sucata e a sucata emite muito menos CO2 no seu processo produtivo de aço do que um alto forno onde se usa minério e carvão que já foi um aço que já foi produzido no passado exatamente e lá na América do Norte especificamente 100% da nossa capacidade produtiva ela é através de sucata então a nossa emissão de CO2 lá é baixíssima o que também traz uma vantagem para a economia americana porque quando tu importa aço chinês como está acontecendo no Brasil mais do que toda essa questão de custo tu está trazendo CO2 para o Brasil e é incrível como a gente não tem esse debate ainda aqui então nos Estados Unidos além de toda essa questão das medidas de defesa comercial ainda tem essa grande vantagem tu não está trazendo a poluição não está trazendo CO2 para os Estados Unidos então a nossa capacidade produtiva na América do Norte ela tem uma emissão de CO2 que chega a ser 10 vezes menor do que a produção de um aço chinês à base de minério de ferro e carvão essa é uma outra grande vantagem eu acredito que a sociedade que os interlocutores que o poder público ainda não tenha entendido a importância disso nós estamos trazendo uma capacidade chinesa altamente poluente para dentro do Brasil isso é um outro fator que deveria ser levado em consideração sem dúvida e vocês tem pensado muito como você mencionou numa agenda de eficiência de focar nos países nas regiões que vocês tem mais competitividade reduzir até esse número de países e tentar melhorar eficiência rentabilidade enfim nos países que estão mais desafiadores como é o caso do Brasil mas olhando para frente e pensando numa estratégia de crescimento onde que vocês veem oportunidade de crescimento continua sendo América do Norte Estados Unidos ou enfim tem como você fazer uma base exportadora ou vai continuar sendo mais regional a companhia em cada uma das suas regiões para vender localmente como vocês pensam na Gerdau para os próximos cinco anos nessa reorganização eu diria de forças globais esse contexto atual de mundo que vai continuar sendo muito complexo a gente entende que para a gente competir a gente tem que ser muito mais focado nos mercados domésticos onde a gente atua então esse entendimento já está dentro de casa há algum tempo esses desinvestimentos que nós fizemos nos últimos anos eles de alguma forma tem relação com isso em países onde a gente pode ser relevante que a gente pode competir de igual para igual com qualquer competidora até com aço importado então para nós essas três geografias elas serão as principais nos próximos anos Brasil México Estados Unidos que nós vamos debater conforme eu comentei é onde a gente tem que priorizar nos parece nesse momento que a gente deveria colocar mais investimento nos próximos anos nos Estados Unidos no México do que no Brasil pelos motivos aqui que já foram comentados mas um ponto muito relevante para nós também é essa busca incansável pela eficiência isso é parte da nossa história de muitos anos então mesmo com todo esse custo Brasil com toda essa dificuldade que a gente tem de competir no Brasil sendo empresa brasileira a gente tirando assim o que acontece fora dos nossos domínios fora dos nossos muros a gente compete de igual para igual com qualquer grande produtor de aço no mundo porque a cada dia que a gente acorda a gente buscar alternativas para a gente ser mais competitivo para a gente reduzir um real por tonelada da nossa custo de produção isso está presente assim desde a nossa fundação mas eu diria mais efetivamente nos últimos 30 anos a gente começou a usar com muita intensidade as metodologias tradicionais de gestão e o grande benefício que a gente tem tido nos últimos anos quando veio toda essa questão da transformação digital talvez é a forma convencional que foi colocada assim para mostrar toda a capacidade de buscar eficiência adicional isso para nós tem sido muito significativo então usando tecnologia usando muito intensamente dados para tomar decisão de negócios então isso para nós foi eu diria transformacional nos últimos 5 anos porque a gente foi tocar ineficiências da companhia que a gente não era capaz de tirar com metodologias tradicionais então nós encontramos ali uma possibilidade de melhorar nosso desempenho muito intensamente usando a transformação digital que nos permitiu avançar do ponto de vista de competitividade globalmente então mesmo sendo uma indústria assim que muitas pessoas consideram tradicional eu diria que o nível hoje de transformação digital que a gente usa nos nossos processos é uma coisa assim eu diria talvez até uma referência assim da indústria brasileira que a gente precisou tocar muito intensamente com muita velocidade porque para nós eu diria foi muito a questão de sobrevivência então para nós a transformação digital ela tem sido absolutamente relevante na manutenção dessa competitividade que a gente tem tido ao longo da nossa história interessante Lucas acho que eu queria passar por um tema que vocês também falam com bastante frequência pensando um pouco nessa ótica de inovação e da agenda ISD principalmente acho que como o Ferreira perguntou na questão da sucata acho que no Brasil também tem uma relevância principalmente comparado com a indústria como um todo de uso de sucata e eu acho que vocês tem um papel importante pensando em economia circular que a gente vê aqui no Brasil e aí acho que dá para explorar tanto o lado do E quanto o lado do S principalmente nessa ótica de ESG que eu acho que vocês acabam encabeçando aqui na indústria então o quão relevante é isso todas essas políticas pensando no lado ambiental no lado de sustentabilidade social no lado de governança para a Gerdau quanto que isso toma seu tempo pensando estrategicamente como gestão da companhia e como que isso acaba impactando o dia a dia ali da da tomada de decisão do CEO da companhia pensando nesse viés estratégico Lucas esse é um excelente excelente ponto excelente debate que que a gente pode ter e tem de fato cada vez mais estado presente no meu dia a dia essa questão de qual que é o papel do líder eu tenho uma definição de liderança de muito tempo assim que a pessoa se torna líder quando ela para de tomar decisão e passa a fazer escolhas então uma das escolhas importantes que o líder tem é como é que ele investe o tempo dele talvez não tenha uma variável mais importante para o líder trabalhado que a variável tempo então nos últimos anos especialmente nos últimos anos embora isso tenha estado na minha agenda por muito tempo criar um time que seja muito melhor do que eu então hoje tu olha o meu time direto todas as pessoas são muito melhores do que eu e quando tu tem um time que é melhor do que você um time que pensa diferente do que você o que tu tem que fazer para liberar todo o potencial criativo das pessoas é dar autonomia para elas de tal forma que hoje eu sobro tempo porque eu não me atrevo a entrar em temas onde as pessoas fazem melhor do que eu então isso me libera tempo para poder pensar e para poder fazer boas escolhas na Gerdau e esse tema do ISD ele toma o meu tempo como uma escolha que tem que ser feita porque embora o tema da sustentabilidade ele tenha nascido desde as origens da Gerdau a gente criou uma estratégia da sucata de economia circular muito antes de chamar ISD a gente entendeu que isso era muito relevante para a gente ter a licença social para operar ao longo do tempo então agora o que se chama de ISD ele tem sido presente no nosso dia a dia de muito tempo então tu comentou assim Lucas a letra E e a letra S mas eu acho que tudo começa com a letra G da governança então talvez os ouvintes assim né que escutam a gente agora o que que significa de fato a letra G eu vejo que muita gente pensa que o governança é a forma como tu tá estruturado no seu conselho de administração nos comitês do conselho pra mim a grande definição do G de governança é como você exerce o seu poder pra mim a definição de governança é como as organizações exercem o poder que tá na mão delas porque toda organização tem um poder um poder de influenciar a sociedade um poder de influenciar os seus stakeholders então pra nós assim a definição de governança é uma escolha de como é que a Gerdau atua na influência que ela tem pra poder transformar a sociedade pra poder reforçar os temas também do E e do S então pra nós essa escolha do E da gente ser uma empresa cada vez mais competitiva do ponto de vista de emissão de CO2 ela tá dentro da nossa governança a gente escolheu isso a gente escolheu que à medida que o tempo for passando nós vamos usar as tecnologias disponíveis e viáveis pra gente buscar a nossa eu diria a nossa ambição de sermos uma empresa que produz aço com carbono neutro e ao mesmo tempo também a nossa governança a nossa escolha é de que a gente tem que ser protagonista na solução dos grandes problemas que tem no país é muito importante o papel do empresário nesse país de ser protagonista na solução de problemas porque o poder público sozinho não resolve e não vai resolver então a gente escolheu dentro da governança nossa que a gente tem que tá atuando de uma forma decisiva na sociedade pra resolver problemas como por exemplo o problema da habitação é muito chocante como assim esse problema tem se tornado maior no Brasil e hoje pra vocês terem uma ideia 27 milhões de famílias brasileiras não tem um lar adequado não tem onde morar ou moram numa casa que não tem teto moram numa casa onde a parede tá mofada onde tem um sanitário fora do local onde residem então a Gerdau como tá nesse business a gente fez uma escolha estratégica dentro da nossa governança que a gente tem que ser protagonista em buscar soluções pros problemas de habitação no Brasil então assim pra nós ter uma governança que nos impulsione que nos permita fazer escolhas além de entregar valor pro acionista a gente entregar valor pra sociedade é a forma como a gente quer exercer o nosso poder nossa influência onde a gente atua então esse fato Lucas ele conclui dizendo assim que é um tema que eu dedico muito tempo pra ele porque são as escolhas que a Gerdau tá fazendo e quer fazer ao longo do tempo é e dá pra ter acho que as duas coisas que é um ponto que a gente discute também bastante mas de você ter uma política alinhada com os interesses relacionados ao ESG e também ao mesmo tempo atingir resultados financeiros satisfatórios eu acho que no fim as duas coisas andam juntas que você falou de remuneração ali no fim do dia ao acionista mas eu acho que as duas coisas acabam andando juntas no fim do dia sempre andam juntas isso que uma empresa como a nossa divisão de longo prazo entendeu porque quanto mais a gente investe na sociedade quanto mais a gente ajuda a solucionar os grandes problemas mais gente quer trabalhar do nosso lado mais talentos a gente atrai maior a licença que a gente tem para operar mais investidores querem estar do nosso lado então pra nós assim é uma escolha que a gente fez que ela tem mostrado ser uma escolha muito ganha-ganha então essas coisas sempre andam juntos então essas escolhas da gente equilibrar de forma adequada a criação de valor que a gente pode ter para os nossos stakeholders quanto mais a gente faz isso mais o valor cresce como um todo mais eu diria o bolo o bolo cresce e mais a gente pode ir criando valor para todos esses públicos ao longo do tempo é incrível as coisas estão sempre conectadas a sucata acho que é um exemplo claro você desenvolve todo o ecossistema social que você tem por trás do processo de coleta de sucata e ao mesmo tempo você tem um controle de uma das principais linhas de custo da companhia então acho que é um ótimo exemplo de como as duas coisas andam juntas uma empresa como a Gerdão entrar no Rock in Rio eu falo pô o que que eu queria vender mais aço então na hora que a entrada nossa no Rock in Rio é como um palco mundo o maior palco já construído pela história do festival para mim é contar a história da sucata no Brasil contar a narrativa da sucata e mostrar para a sociedade que tem um milhão de brasileiras e brasileiros que todos os dias acordam e estão lá catando sucata catando a bicicleta velha catando a geladeira velha levando isso para uma cooperativa reciclando e voltando com essa sucata para a Gerdão essas pessoas precisam ser conhecidas essas pessoas precisam ser valorizadas então a gente está lá para contar essa história um milhão de brasileiros vivem disso pessoas que querem ter um desenvolvimento econômico querem melhorar as suas vidas então para nós uma narrativa como essa do Rock in Rio ela está diretamente relacionada ao nosso propósito da gente melhorar a sociedade uma outra agenda que antes de a gente começar você estava comentando que toma muito o seu tempo é a agenda de gente enfim acho que numa posição como a sua como você falou é muito importante ter pessoas melhores até do que você que entendem do negócio queria que você falasse um pouquinho dessa agenda de gente o que você busca no seu time enfim como vocês fazem esses processos de olhar para talentos dentro da companhia porque como você mencionou apesar de ser um setor entre aspas tradicional vocês precisam se reinventar o tempo todo então como é que você trabalha essa agenda de gente e dá um projeto autonomia para as pessoas terem um desenvolvimento de carreira interessante na Gerdau esses pensamentos Ferreira vem amadurecendo durante muitos anos porque essa eu diria esse pragmatismo de usar bem o tempo ele tem me acompanhado essas reflexões durante muito tempo então uma das coisas que eu percebi que muitas vezes as pessoas tomam muitas decisões baseadas em análises em números é importante é importante mas a intuição conversar com as pessoas entender de fato o que está acontecendo as tendências as mudanças é muito é muito relevante também então eu tenho ao longo dos últimos anos refletido bastante sobre como o potencial criativo das pessoas das organizações ela é mal utilizada porque eu olho em empresas como a nossa a tecnologia avançou de uma forma absurda os processos produtivos as teses de estratégia tudo avançou muito mas eu acho que a maior fronteira a ser capturada pelas organizações é uma coisa que avançou muito tempo é como a gente usa o potencial criativo das pessoas eu via dentro da Gerdau assim pessoas times de altíssima capacidade engajamento motivação entregando resultados muito diferenciados ao mesmo tempo que vi outras equipes que não entregavam resultados tão diferenciados que a gente não criava as condições adequadas dessas pessoas serem ouvidas delas participarem ativamente então eu falo poxa tem alguma coisa errada nisso aí porque as organizações não usam esse potencial criativo ilimitado do ser humano então a minha tese nos últimos anos tem sido trabalhar entender compreender como é que a gente pode dentro da Gerdau vencer essa fronteira da gente ter um time de 35 mil pessoas que todos os dias acordem e queiram criar o máximo de valor possível para a organização e a organização possa devolver para essas pessoas para as famílias o máximo valor possível então a gente tem avançado nisso aí eu acho que ainda estão tocando a superfície mas eu de verdade acredito que essa fronteira da utilização da criatividade do potencial humano pode levar organizações como a nossa em patamares de desempenho como a gente nunca teve então esse olhar para as pessoas para o ser humano não só dos colaboradores e colaboradoras da Gerdau mas para os nossos clientes para todos os nossos interlocutores é uma escolha que tem eu diria demandado muito o meu tempo e quanto mais eu penso nisso quanto mais a gente investe nas pessoas mais os resultados de todas as formas aparecem Vernek você pensando nesse contexto de gestão e de liderança eu até lembro que eu estava lá em Belo Horizonte no último Stakeholder Day que vocês fizeram e você falou bastante desses aspectos de gestão de cuidado com pessoas de liderança que eu acho que é uma agenda que você acaba sendo referência na indústria e aí eu queria puxar uma história que acho que foi a viagem que você fez para o Butão que você fala do conceito de felicidade interna bruta você pode contar para a gente um pouco como foi essa experiência como que você aplica esses conceitos no dia a dia da empresa pensando em gestão pensando nesse cuidado com pessoas e como como você acaba refletindo sobre esse tema também no seu dia a dia porque eu acho que acaba como um gestor de diversos funcionários espalhados em diversos países você tem essa responsabilidade na rotina com esse cuidado com os trabalhadores dos funcionários ali da Gerdau então seria legal se você pudesse contar um pouco dessa experiência e como você aplica esses conceitos no dia a dia pensando nessa ótica de liderança eu sou muito cuidadoso no meu dia a dia com esses modismos de gestão um monte de coisa que vai e volta e assim eu sempre tenho um pouco eu diria assim de conservadorismo de olhar se aquelas se aquelas questões são modismos ou não eu vi assim ao longo dos últimos anos muitas organizações colocando diretoria de felicidade coisas desse tipo e fiquei observando aquilo e vendo o que estava sendo feito e eu vi que aquilo ali não era muito o que de fato poderia trazer essa liberação desse valor dessa criatividade desse cuidado com o ser humano e a gente já muitos anos mesmo antes da pandemia a gente começava a medir dentro da Gerdau a saúde mental das pessoas o nível de bem-estar e a gente percebeu durante a pandemia uma deterioração muito significativa desses indicadores muito significativa então assim meus pensamentos estavam o seguinte como é que uma colaboradora nossa uma mãe um pai só como exemplo pode trabalhar no dia a dia e falar poxa eu estou aqui realmente focado totalmente engajado e participando dos grandes desafios da Gerdau você está com uma filha um filho o esposo a esposa a companheira a companheira que não está bem em casa como é que as suas coisas não conversam e aí fui vendo essa deterioração dos indicadores de bem-estar de saúde mental falei pô algo precisa ser feito porque não dá mais para a gente ter um crescimento tão grande de pessoas aqui no Brasil com muita preocupação com temas de ansiedade de depressão de problemas financeiros eu via na América do Norte também a deterioração desses indicadores do ponto de vista de uso de opioides tá então falava poxa algo precisa ser feito e não é a felicidade em si de colocar uma uma diretoria de felicidade para criar coisas assim eu diria mais de curto prazo mais efêmeras que vai resolver isso eu já tinha tido conhecimento que no Butão já há alguns anos tinha se implantado esse tema da felicidade bruta que tocava com mais profundidade na percepção do cidadão e da cidadã butanês do papel do Estado em criar as condições para que as pessoas se sentissem mais felizes falei poxa aí está o conhecimento profundo sem o modismo que eu acho que a gente tem que buscar então eu fiz essa viagem para o Butão para poder conhecer isso com mais detalhe e aí como as conexões que eu já tinha criado eu fui recebido pelo Tchering que foi o primeiro ex-primeiro-ministro do Butão que ganhou a eleição de novo agora ele volta a ser primeiro-ministro então eu entendi muito bem o que o rei pediu para ele naquela oportunidade o que eles colocaram eu entendi que era um conceito mais de Estado do que de empresa e agora nós estamos nessa jornada de traduzir um conceito de Happiness de felicidade a nível de Estado para Business então nós estamos nesse momento com bastante cuidado olhando isso e para a gente atacar questões mais profundas que podem de fato criar a percepção das nossas colaboradoras e colaboradoras que a empresa está colocando valor naquelas condições para que eles possam para que problemas mais profundos sejam resolvidos então não é uma coisa de curto prazo mas eu realmente acredito que o olhar do líder para o ser humano ele tem que ser muito mais aprofundado do que até então porque a gente tem que criar condições onde as empresas de fato possam trabalhar no entendimento desses problemas e possam criar um ambiente onde a pessoa de fato ela possa ser feliz ela possa realizar e entregar para a empresa o seu máximo potencial então esse é o tema que a gente está estudando agora eu acho que nós vamos tocar em temas muito profundos que podem levar o ser humano para um outro patamar assim de vivência de felicidade de bem estar então a tese é essa quando fecharem aí o programa você volta aqui para falar só sobre isso porque realmente é super interessante muita gente vai querer ouvir que você se processa e é um programa que não é para nós na Gerdau é um programa que eu acho que os achados que a gente tem tido eu quero compartilhar isso com pessoas porque a nossa estada nesse planeta aqui ela é muito rápida é muito efêmera a gente tem que criar condições que sejamos pessoas melhores pessoas mais felizes pessoas mais realizadas então muito nesse aspecto pode ser conversado ainda perfeito e nessa linha Gustavo como é sua rotina fora do trabalho enfim o que você gosta de fazer em termos de hobbies conta um pouquinho para a gente no que sobra de tempo que eu imagino que não deva ser muito enfim um pouquinho da tua agenda aí fora do do trabalho uma coisa que eu mais tenho é tempo isso é uma inverdade corporativa de falar pô o senhor não tem tempo eu tenho tempo porque a gente tem uma equipe tão boa como eu comentei pessoas melhores do que eu o que me sobra é tempo então esse tempo me permite fazer escolhas então escolhas que eu tenho por exemplo de dedicar uma parcela de tempo fora do trabalho com coisas que possam fazer evoluir como ser humano evoluir como cidadão então viagens como essa do Butão que claro sempre é um prazer do ponto de vista de turismo de conhecer um lugar diferente mas viver experiências onde possam capturar ensinamentos e conhecimentos para te fazer um ser humano melhor é uma escolha que eu faço do meu tempo ao mesmo tempo eu gosto muito de artes marciais eu sou karateka então encontro nas artes marciais no karatê uma possibilidade de melhorar a minha concentração de melhorar as minhas reflexões então eu gosto muito de fazer katar onde é um momento ali que eu tenho essa introspecção essa busca da paz da própria meditação então essas coisas que eu tenho feito investir meu tempo em coisas que de fato possam me tornar um cidadão um ser humano melhor e em se tornando um cidadão melhor como é que eu posso investir esse tempo em devolvendo para a sociedade devolvendo para as pessoas um pouco eu diria assim dos privilégios que eu tive ao longo da minha vida então acho que precisamos devolver mais para a sociedade então essas escolhas de tempo que eu tenho feito na minha vida e por fim tem alguma recomendação de livro alguma série também que você tenha visto recentemente que você recomenda essa outra coisa interessante internamente quando eu faço as minhas conversas na Gerdau as pessoas perguntam bastante isso e eu vejo muito a curiosidade das pessoas de tentarem ver se eu estou lendo um livro que possam transformar profundamente a vida das pessoas não existe mágica pessoal não existe um livro uma série que você fala uau a minha vida vai mudar completamente eu acredito muito nessas coisas de longo prazo então teses que eu tenho na minha vida primeiro que você tem que ler coisas e depois que tu lê tu tem que ter capacidade de executar e mudar então um livro que eu gosto muito é um livro não é de agora é um livro chamado Execução do Ram Charan porque é fundamental que qualquer livro que tu leia qualquer coisa que tu tenha que melhorar tu não possa na semana seguinte tu esquecer o que tu leu e muita gente esquece então tu tem que sair e falar isso aqui eu vou mudar na minha vida aí é uma capacidade que a gente tem de executar aquelas coisas não é fácil demanda tempo mas a gente tem que melhorar então é um livro que eu acho que é um livro absolutamente essencial melhorar nossa capacidade de execução mas eu gosto muito daquelas literaturas também que elas eu diria já estão consolidadas ao longo do tempo então tiver que deixar assim um livro que eu acho que é fundamental pra leitura de qualquer um um livro que foi escrito ali na década de 30 ele chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas esse livro é sensacional não é à toa que ele está há 90 anos ali tem o Carnegie exatamente aquela questão assim da empatia de tu se colocar no lugar do outro de tu entender que a tua verdade é a tua verdade que o outro tem a verdade dele e que normalmente a melhor solução ela está num ponto intermediário entre o que eu penso e o que a pessoa pensa isso é transformacional então eu gosto muito de literaturas tão simples quanto essa não é nenhum livro nenhum best-seller nada novo leia isso e pratique e execute e certamente tu vai se tornar um ser humano melhor um líder melhor precisa ler muitos livros leia livros como esse tem um livro que é muito bom que chama conversas difíceis é um livro fundamental também que isso melhora a tua relação dentro da empresa a tua relação na sociedade a tua relação em casa então não precisa buscar mágica leia as coisas simples e execute tenha pragmatismo tenha disciplina e tenha resiliência cada dia tu dê um passinho ao longo da tua vida tu vai se tornar uma pessoa muito melhor excelente muito bom bom a gente infelizmente precisa encerrar que o Gustavo tem uma agenda logo na sequência mas Wernick foi um prazer enorme aqui bater um papo com você a gente aprendeu bastante tanto sobre a Gerdau o teu histórico e também como se tornar uma pessoa melhor eu concordo muito com os livros que você falou eu acabei de de ler o livro de o Carnegie é realmente espetacular e queria pedir pra vocês que estão nos escutando ou nos vendo vendo no Youtube ou nas plataformas de streaming pra deixar o seu like deixar o seu comentário pra impulsionar que o nosso podcast continua crescendo bastante também pra enviar nas suas listas pra todo mundo que possa ter interesse nessa conversa e pedir pra vocês continuarem acompanhando porque a gente tem um pipeline bastante robusto de empresas e CEOs que tem bastante da história deles pra contar aqui pra gente obrigado novamente Gustavo e até a próxima eu que agradeço e eu que aprendi com vocês a forma como vocês conduziram aqui muito especial parabéns pelo trabalho de vocês obrigado obrigado